Fala galera aqui é o Bucky e no vídeo de hoje irei falar do episódio 4 de Kimetsu no Yaiba É isso mesmo galera, o episódio 4 de Kimetsu no Yaiba Que galera, já foi montado o palco especial para a luta de Muitiru Tokito Hashira da Névoa Versus aí Ryoko, a lua superior de nível 5 E do outro lado temos também galera Tanjiro Kamado, Nezuko Kamado, Mitsuri Kanoja Hashira do Amor E também Genia Shinazugawa, o caçador com habilidade especial Ou então o famoso aí caçador carioca que muitos memes renderam depois do episódio 3 E com tudo isso galera teremos agora várias e várias lutas até o fim da terceira temporada No caso teremos aí basicamente 8 episódios até o fim aí dessa terceira temporada De bastante lutas intensas e obviamente aí de famosos flashbacks Tanto dos nossos protagonistas como dos nossos antagonistas E vocês me perguntam Bucky, qual que é o horário onde eu posso assistir? Galera é bem simples Na Crunchyroll a partir das 15 e 30 da tarde Tanto o aplicativo como o site vocês podem estar assistindo em português legendado Mas Bucky, teve rumores aí de dublado que a Crunchyroll divulgou Sim, é correto, eles não passaram uma data específica Mas sim, já teremos aí o episódio 1 dublado da terceira temporada de Kimetsu no Yaiba Logo logo, é só vocês ficarem atentos quando for lançado Eu vou passar aqui pra todos vocês Eu acredito que a partir do episódio 5 O primeiro episódio de Kimetsu no Yaiba já seja dublado E lembrando a todos vocês galera Aí pra vocês ficarem atentos com essa terceira temporada De Kimetsu no Yaiba Porque digamos que ela é um divisor de mares Digamos aí que pra acontecer o final de Kimetsu no Yaiba Tem que ter essa terceira temporada Pra todos nós entendermos como que vai ser o início Do final de Demon Slayer Então todos fiquem atentos aí Essa terceira temporada, todos os episódios Então galera, é basicamente o que eu queria trazer para todos vocês Eu queria que vocês galera, deixassem seu like Se inscrevesse no canal E também comentasse pra mim Quem é o seu personagem favorito dessa terceira temporada Que aí eu vou estar mandando um salve para todos vocês Pode ser protagonista ou antagonista E lembrando, eu galera vou estar divulgando 10 canais aqui Que são inscritos do canal Independente do conteúdo e dos inscritos Quando eu bater 70 mil inscritos Então é simples, é só se inscrever, ativar o sininho Deixar seu like e ser ativo aqui no canal Quando eu bater 70 mil inscritos Eu vou fazer essa divulgação desses 10 canais Então eu conto com a ajuda de todos vocês A ir compartilhando esse vídeo com todos os seus amigos Eu sou o Bucky e eu vou ficando por aqui Agradeço a todos vocês Até o próximo vídeo e Tchau, tchau